Ora boas pessoal, mais um videozinho, mais uma corrida de GTA pessoal Oi peraí que isto está aqui uma complicação qualquer O meu comando não está a querer trabalhar E se calhar tenho que ir com esta coisa Pois, se calhar eu vou com esta E o que é que se passa com o meu carrinho Eu estou pronto Mas o meu comando não está pronto O meu comando não está a trabalhar Vamos lá meu comando trabalhar Vamos lá vamos lá vamos lá Diz-me que já estás a trabalhar Ah já está Pessoal quero vos pedir já Um mega likezinho pessoal Foi difícil, já conheceis ferido Bom pessoal não se esqueçam Likezinho já no inicio do video Já me estou a lixar Um comentário assim pessoal e se possível Compartilhar o canal dos meus amigos pessoal Não vos gostar nada Só dá aqui um apoiozinho aqui Ó Didi E aí o Didi dá-me uma atenção à corrida Senão não vais perder outra vez E a última corrida que fizeste perdeste Não foi? Então toma atenção a que andas a fazer Isso Estás em quarto Não tem mais três Não tem mais três até o fim Hein? Ah Isso é claro Ai jesus Nossa senhora Ai jesus Cá puto maninho Ai jesus Ai jesus Já estou em sexto outra vez Ai que tristeza de um cabra Ai jesus Quinto Ai a sério Eu estou a deixar que me passe nesse A maneira desta Ai Tu não voltes a jogar gente É que nem é possível Não voltes a treinar Para quê? Isto agora é para trabalho hein Bem parecido Não voltes a treinar as minhas corridazinhas Não Você está a andar armado em parvo Depois diz que tu perdes as corridas Parece que é parvo Ou um garão Estás em quinto No outro estavas em sexto Vou terminar na Eu não sei o quê Eu era os moleque a apanharem É o turismo Tristez Fuma aí Bora lá Concentra Será que tu consegues para o quarto? Não sei quantos vozes aqui estendo Por acaso não sei Isso Demora 15 dias para aterrarem Eu penso a que é ser um helicóptero Eu sou um helicóptero Então Ah Olá Deixar-me apanhar-vos Os partalhas aí um bocadinho Ai 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 Mãezinha do céu Tenta dar umas coisas pessoal Tenta dar aqui umas coisas Doido Ai 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 Tô perto deles Isso Não custa Não Não Não, 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 não! Eu vou ficar incestando! Eu não acredito! Para voar! Sai daqui! Não vou ter que fazer! ... Comfim encoquete! É um Micro Cat! É um Micro Cat! ... Não, 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 não! Não sei nem de qualquer! Não faço se tiveres uma co鬼 de sasinho... Não vás atrair nenhum! ... É um helicóptero! O que tens a perda... Ganhou um pisolinho de Curvetes Lembra... Um batazinho Coisa temozinho Ai, ai 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 ai... Adicado! Bem que o dele é uma gatada a prever que-a isso vai passar! Eu não sei o que é por passar, não é? Isso! Winning! Hehehehe! Não! Ah, é sério! Não! Não, 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 não! Eu vou-me passar... Eu vou-me passar... Trabalhando para me deus chegar ao quarto de vera, hein? Que graças... Pega, ele já não dá-me cor bem, que graças... Vem, direita-te! Chata-me... Ainda nada quer ver o pessoal... Como é que aquela cena foi-me a acontecer? Eu até fico de gago... Fugiu... Coisa única, como foi acontecer? Depois eu caixi em trabalho e fiquei em quarto lugar... Fugiu... 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 Bom, já passou... Já tá... Já acabou a corrida... Foge... Bom pessoal... Não se esqueçam... Vá lá... Um likezinho... Vem para pelo menos pelo esforço que eu tive para tentar ficar em quarto lugar... E depois aconteceu aquilo que aconteceu com vocês... Viram-me... Mas bom pessoal... Um apoiozinho... Um likezinho... Comentário pessoal... E se possível vocês já sabem... Como eu digo em todos os vídeos... Compartilhem o canal pessoal... Com os vossos amigos... No Twitter... No Face... Onde quiserem pessoal... No Face... No Face... Mas bom pessoal... É tudo... Espero que tenham gostado... Até à próxima e... FUI! E aí...